Sabe rapaziada das MitoGames, seguinte rapaziada, vamos anunciar uma nova contratação de peso aqui, pra mim de peso, mais um jogador e é o Bruno Henrique, Bruno Henrique do Flamengo, é isso mesmo, contratando o Bruno Henrique, ele já jogou uma partida, mas não foi para o nosso time não, foi para o Flamengo. O Cavani, três partidas, zero gol, eu estou preocupado com o Cavani, ele não está metendo gol, então é muito ruim por causa disso, contratamos o Rodriguinho também, nosso time está muito forte, né, eu lembro dois overalls para o Natan, o Natan estava falando overall dele, e ele pode ser titular nosso time, uma boa escolha para ser titular, tá ligado? E aí, contratamos o Bruno Henriquezão de peso, contração de peso, né, e a tabela fica assim, disputada, muito disputada aí, atrás de combinar o segundo, Palmeiras e primeiro, bem disputado mesmo. Danunciamos o Bruno Henriquezão de peso, e é isso, rapaziada, valeu, fui. E aí, sapato, rapaziada, artilheiro, o artilheiro é o Willian Bigode, mano, já meteu oito gols no campeonato, cara, o Willian Bigode está jogando muito mesmo, seguiram pelo Cristiano Ronaldo, que era o artilheiro do campeonato, mas acabou mudando, assistência fica o Júnior do esporte, e é isso, rapaziada, valeu.